Olá, com muito alto astral o programa Olhares está no ar. Que coisa boa ter a sua companhia nessa terça-feira. Aposto que seu começo de tarde fica ainda melhor com a nossa presença. Muito obrigada pela companhia e a gente vai conhecer os destaques do programa de hoje. Gente, na hora da dor os sintomas são iguais. Cistite e infecção urinária, porém não são sinônimos. No programa de hoje vamos entender a diferença e saber as formas de prevenir e tratar essas doenças. Tem também a participação de Selma Light com novidade super bacana pra você. É isso aí Maria Paula estreou ontem crises inúteis. Você aí tem crises? Suas crises são inúteis ou não? Então série catarinense reestreia com grande estilo tratando temas polêmicos, porém com muito bom humor. Legal, você sabe o que é paisagismo estratégico? Uma das ideias é promover a integração entre natureza e ambiente urbano. Vamos conhecer mais sobre essa proposta. E olha só, se você tem medo de cachorro, não pode perder a entrevista com a Adriana Barrios, especialista no assunto, que estará conosco hoje. Quem tem medo, né gente, a gente sabe, passa cada situação. Começamos o programa de hoje conversando com Henrique Pérez Rocha. Ele é urologista. Boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui, tudo bem. Quando a gente fala em cistite, infecção urinária, muitas pessoas confundem, acham que é a mesma coisa. Não é, né doutor? É, na verdade não é a mesma coisa. Cistite é uma inflamação da bexiga, o sufixo ite, como sinusite, otite, de outras áreas, né. E a infecção urinária é um dos problemas que podem gerar uma cistite, a inflamação da bexiga. Mas tem outras causas que também podem gerar a inflamação da bexiga. Cistite acabou sendo um novo... Usam e a gente se entende melhor. Então as pacientes chegam, ah doutor, eu tô com cistite de novo. E é uma maneira da gente se expressar melhor. Qual é a diferença básica entre a cistite e a infecção urinária? A diferença é que existem vários outros fatores que podem levar a cistite. A gente pode ter cistites inflamatórias geradas por processos autoimunes, geradas por, por exemplo, um cálculo na bexiga, que tá lá causando uma injúria na parede da bexiga. Mas a infecção urinária é a principal causa de cistite. Ou seja, a infecção, a presença da bactéria causando um dano na parede da bexiga acaba sendo um fator desencadente da cistite. Falando em cistite, quais os sintomas? Necessariamente tem que ter aquela ardência quando urina? Não necessariamente. A ardência é um dos sintomas mais comuns. Mas a gente pode ter também presença de sangramento na urina, uma urina mal cheirosa, uma urina fétida. Pode ter dor na região do baixo ventre, pode ter uma frequência urinária aumentada. Então, é aquela paciente que refere, eu falo paciente mulher porque é muito mais comum mulher do que homens, mas homens também podem ter cistite, né? Mas é aquela mulher que diz que tá indo ao banheiro e sai só alguns pinguinhos e sai queimando, né? Então, é uma série de sintomas e nem sempre eles vão ser todos os sintomas em cada episódio. Às vezes pode ter um determinado sintoma que seja o preponderante naquele momento. Por que que é mais comum a incidência em mulheres, como você falou? Então, isso é importante. As mulheres, elas têm uma anatomia que propicia mais a presença de infecção urinária, né? A uretra da mulher é mais curta e ela tá numa condição intravaginal, ali no entróito vaginal. Então, isso faz com que a presença de bactérias na bexiga sejam mais comuns do que o homem que tem uma uretra longa, que também tá longe do restante da região perineal. Isso acaba trazendo uma defesa maior pro homem, né? Doutor Henrique, tem algumas crenças, né? Da sabedoria popular aí, que dizem que contribuem pro aparecimento, pro surgimento da cistite, como por exemplo, os pés no gelado, pé no frio, no chão. Sim, ou um assento gelado. Isso. Então, isso na verdade acaba acarretando a presença de sintomas irritativos para a bexiga, mas isso não gera uma cistite ou uma infecção urinária. Isso é só por uma questão térmica mesmo. Por ser mais gelado, vai acabar ocorrendo um resfriamento da urina, que é um... O líquido é um excelente condutor térmico, então isso pode dar uma sensação de irritabilidade na bexiga. Em crianças também é comum acontecer isso? Então, crianças, a gente sempre tem que ter um cuidado maior, porque a criança tá com o seu sistema urinário em formação, e uma infecção urinária pode trazer sequelas mais graves, assim. Então, sempre uma... principalmente crianças abaixo de 5 anos, com infecção urinária, ou meninos, em qualquer idade, tem que ser investigado com o maior cuidado, tem que se levar no pediatra, levar no... Porque pode acarretar problemas futuros. Pode acarretar problemas sérios no futuro, como a atrofia do rim, como uma malformação desse rim em decorrência dessas infecções. Tá. Outra dúvida bastante comum é a questão de biquíni, maiô, se a gente fica muito tempo, principalmente no verão, com ele molhado, contribui? Muito importante. Também pode contribuir, porque qualquer meio líquido que fique nessa região da mulher faz com que a presença da bactéria migrando para o canal da uretra seja maior. É importante entender que a infecção urinária que causa cistite nas mulheres, até 40 anos, se estima que quase todas as mulheres vão ter pelo menos um episódio na vida. E isso está muito relacionado a bactérias próprias da mulher, ou seja, ela não pega de ninguém isso. Elas estão ali. Elas estão ali. Então, o ato sexual, o biquíni molhado, essas situações, elas contribuem para que uma quantidade de bactérias maior entre no sistema urinário da mulher. Você falou do ato sexual, eu li a respeito que a cistite era conhecida também como a doença da lua de mel. Perfeito, exatamente. Por que essa relação? Porque nesse período é um período onde aumenta a frequência sexual do casal, então com isso a predisposição e a presença de bactérias acaba sendo muito maior na bexiga. Então, as mulheres, nesse momento, elas ficavam mais em risco. E aí, então, se criou essa expressão da cistite da lua de mel. Falando de tratamento, como que eu vou saber, como o médico vai me prescrever o remédio específico para o meu caso, já que o leque é grande, pelo que eu entendi? Isso, isso é muito importante. Assim, muitas mulheres acabam procurando, ou homens, a farmácia e acabam usando antissépticos urinários ou anestésicos urinários. Então, os antissépticos que geralmente mudam a cor da urina. A cor da urina, exatamente. E isso acaba, às vezes, mascarando um quadro, ou seja, uma infecção que pode ficar mais grave. Então, é muito importante se tentar colher uma urina, né, para que a gente possa tentar isolar uma bactéria. Numa primeira vez até não é tão necessário, mas uma pessoa que já está tendo mais de forma recorrente é importante. E procurar o tratamento médico, porque muitas vezes precisa ser tratado com antibiótico. Pode virar até uma doença crônica e pior ainda. Isso, tem muitas mulheres que podem acabar desenvolvendo infecções urinárias de repetição, que aí fica tendo vários episódios durante o ano, né. Tá, ok. Doutor Henrique, obrigada mais uma vez pela consulta, como eu costumo dizer. Tá certo, estamos sempre disponíveis. Até a próxima, obrigada. Obrigado. De hoje até 12 de abril, quem passar pelo Shopping Iguatemi, em Florianópolis, pode conferir a mostra Autismo em Foco. E é de graça, gente. São fotos que revelam a beleza e a felicidade sentidas por crianças e adolescentes autistas durante a realização de atividades físicas e artísticas. Também faz parte do projeto uma sessão de cinema especial para crianças autistas no dia 3 de abril. E no dia 6, haverá um talk show com os 5 fotógrafos que assinam a exposição aberto ao público. Essas iniciativas são em comemoração ao Dia Mundial do Autismo, dia 2 de abril, a data estabelecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2007. Essa entrevista agora é especial para você que tem medo de cachorro. E não estamos falando só de cachorro grande. Tem gente que só o fato de ter um cachorro ali, independente do tamanho, da raça, fica com medo. Os nossos convidados são o Roberto. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Olhares. E a Adriana Barnes também está aqui. A Adriana fala espanhol e inglês. Sim. Vou falar devagar para você entender qualquer coisa. O Roberto está aqui para te auxiliar. Muito obrigada pela presença. Quando a gente fala em medo de cachorro, eu gostaria de perguntar para vocês. Esse medo geralmente é gerado por algo ou alguém coloca medo na criança pela experiência de vocês? De onde surge esse medo? Pois para mim essa pergunta é muito especial. Porque antes de eu começar a trabalhar com César Milão, que ele me escolheu como sua treinadora e diretor do Centro de Psicologia, eu vim com muito medo de animais. Ela tinha medo de animais. Muito medo. Tinha trauma, na verdade. Ela não podia ver um cão porque na infância ela foi mordida por cães. Então, teve algum fato que gerou esse trauma, tá? Que gerou esse trauma nela. Tá. E no evento que vamos ter aqui em Iros, em China, estamos falando de energia. Eu, como mulher, e a energia que nós temos como mulheres, estou explicando como superpasar esse medo. O medo vem em diferentes formas, em diferentes cores. Existe uma crença que o cachorro percebe que a pessoa está com medo. Isso é real? Isso é muito real. Muito real. Eu sou testemunha desse momento. Eu sei que ele percebe. E fica pior que a pessoa está com medo, não quer demonstrar, aí é que mostra. É que na verdade você não tem como esconder isso do animal. Porque ele a todo momento está fazendo a leitura da sua energia. Exato. Você não consegue mentir para um animal. Nós costumamos aparentar, mostrar a nossa aparência. E eu não consigo ver o que você realmente está sentindo, mas o animal sabe. Posso dizer que o animal enxerga além. O animal enxerga você por dentro, não por fora. Por isso que às vezes a gente está mais triste, assim, ele vem, ele chega perto, ele faz uma espécie de um carinho, tem uma troca boa, assim. Perfeito. Isso é a psicologia canina. É ensinar os humanos a entenderem o mundo do cachorro. Nós vamos chamar um vídeo para vocês darem uma olhada de uma situação bem complicada, assim. Só quem passa por essa situação realmente, assim, tem medo, pavor. Vamos dar uma olhada. Eu quero que vocês comentem depois. E aí Fai, 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 F O povo não está querendo a reação, mas isso para quem tem medo não adianta, né, basta sentir uma situação de perigo que vai reagir muitas vezes de forma extremada assim, né, adianta ficar gritando sai, sai, adianta, adianta o Roberto ficar gritando sai, sai? Não, na verdade sobre esse vídeo aí, a Adriana no evento ela fala sobre isso porque ela tinha esse mesmo problema aí do rapaz, de fugir, de sair correndo mesmo? Sim, este, conhecendo a César Milán por anos, eu antes de que comecei a trabalhar com ele, ele era meu vecino onde vivia eu, e ele tinha sua manada, Daddy, que já passou esse perro, sua manada de perros, e eu caminava em as manhãs, e ele especificamente se levantava com sua manada, e eu dizia, por favor, eu já não vou caminar, eu não caminava porque ele caminava com seus perros, eu não saia para fora quando ele andava com os perros. Porque sabia que iria encontrar os cachorros. E eu tinha um pânico com os cachorros, até que eram de César Milán. E como é que você venceu isso, senhor? Foi um processo, eu tive que aprender que esse animal é uma vida, esse animal tem necessidades, e é o que vou explicar no evento, tive que conectar-me completamente a saber que é a psicologia de um animal. Eu passei o medo, porque o medo não era essa vida, o medo é a acção que faz essa vida. Entendi. Na verdade, o que ela quer dizer é que todas as pessoas que têm traumas de cães, elas ao enxergarem o cão se bloqueiam, porque elas estão pensando não nesse momento que o cão está olhando para ela, mas sim pensando na ação que o cachorro poderá fazer. Por exemplo, ela viu o cachorro e pensou que o cachorro vai me morder. E não aconteceu isso. E muitas vezes não. Muitas vezes não. Não. Então, começa esse entendimento, para vencer o medo, esse entendimento de como funciona, e a pessoa que tem medo é mais psicológico, então? Totalmente psicológico. Psicológico. É isso que nós agora estamos fazendo em conjunto, a Adriana nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil, e a gente acabou se juntando para levar isso para fora do país. É ensinar as pessoas a sobrepassarem o medo dos animais. E aquela situação, Roberto e a Adriana, a pessoa chega na casa que tem um cachorro, ah, eu tenho medo, não vou entrar, e a pessoa diz, não, pode vir, eu estou segurando, não vai acontecer nada, eu estou segurando, pode vir. É o suficiente para a pessoa? Não, não é o suficiente, porque 95% das pessoas não controlam o seu cão. Elas falam que não tem problema porque elas convivem com um grupo dentro da sua casa, mas um estranho dentro de um território... Um estranho com medo. Com medo. Exato. Sim. O cachorro percebe isso e com certeza que a pessoa com medo, se o cão é dominante, ele vai reagir. Então tá. Quero agradecer muito a presença de vocês, Roberto e Adriana. A Adriana treinou cachorros de super famosos, deixa eu citar aqui, eu anotei, do Will Smith, da Eva Mendes e do Tom Braddy, que é o marido da Gisele Bins. Sim. Ele é bonitão pessoalmente? Increível, família. Eu já prefiro a Gisele, né? Tá bom. Obrigada, gente. Sucesso. Obrigada. Obrigada. Selma, ele nas fotos é bonitão, ela tá dizendo que ao vivo é mais bonito ainda. Daria tudo pra treinar esse cachorro, Maria Paula. Quem não, né? É isso aí, meus amores. Vamos falar então de coisa boa. Então hoje tem pra falar pra vocês de uma grande estreia que aconteceu ontem aqui em Florianópolis, já com grande sucesso. Ou melhor, uma reestreia. O pessoal do canal, a gente faz séries, reestreia ontem a série Crises Inúteis, que foi um grande sucesso no passado. Está retomando o sucesso de novo com força total com o novo Crises Inúteis, que reestreia ontem na Lagoa. E agora já está no YouTube disponível pra todos vocês. Eu vou conversar com o pessoal do... Olá, a gente faz séries. Olá, vocês que vêm séries. Eu tô aqui com o Fio Rocha, aqui em Cristal, e o Douglas Janssen. E eles são os produtores do A Gente Faz Séries. Gente, vocês ficaram um tempinho aí afastados, né? A gente ficou dois anos sem produzir. Dois anos, viu? E a série anterior, o Crises Inúteis anterior, foi, ainda não é um grande sucesso, porque ainda está na internet. É, não, é verdade. O Crises Anterior, ele foi, acho que até agora, a nossa série de mais sucesso, de mais visualizações na internet. E a nova fase agora, que a gente chama uma nova geração, a gente diria, é um derivado de Crises Inúteis de um relacionamento qualquer. Hoje chama só Crises Inúteis. Ele evoluiu, ou só Crises Inúteis? É, e é uma nova temática, novos atores, uma nova abordagem, novos temas, em geral, trama. Então, pra quem acompanhou aí o Crises Inúteis de um relacionamento qualquer anterior, eram apenas quatro personagens, né? E dois casais, né? Isso, eram dois casais principais e alguns recorrentes, assim, de vez em quando. E agora vocês têm, são três casais, né? Mais seis personagens recorrentes. São doze pessoas ao mesmo tempo. E uma... Estou agora com uma proposta diferente, vocês estão com uma proposta muito diferente. Vocês foram além, temas mais polêmicos, pegando um pouquinho mais, uma pegada um pouquinho mais, além do que vocês pegavam antes, né? Como é que é falar sobre esses vários tipos de relacionamentos? Vocês falam de relacionamentos héteros, relacionamento entre duas meninas lésbicas e gays. De uma forma que se entrelaçam, né? Douglas, que eu faço. A gente sentiu a necessidade de poder explorar esses assuntos, porque na outra versão da série a gente nunca tinha tratado a respeito e sempre foi uma coisa que o nosso público sempre cobrou muito, né? De explorar essas questões que para a sociedade às vezes são tão tabu. Sim. E que para a gente é uma coisa tão natural de falar sobre e poder falar sobre essas coisas de uma maneira divertida, de uma maneira natural. sem precisar tornar isso o tema central do episódio, por exemplo. Sim. Ou seja, eles convivem entre si numa harmonia, né? Eles têm uma harmonia. Dá para notar isso para quem já assistiu o primeiro episódio? Exato. Exatamente. E o que a gente... É uma bandeira que a gente levanta é o seguinte. É uma série sobre relacionamentos. Independente da condição sexual da pessoa, da orientação sexual, da sexualidade, a gente está falando sobre pessoas. Aham. Então a gente quer que as pessoas assistam aquilo e se identifiquem naquele relacionamento, naquele personagem, independente de quem seja. E como é para vocês manter esse elenco gigante, fase de testes? Eu sei que a gente passou... Eu sei que eu estou na série. Então, assim, passar por esse... Todo esse trâmite para selecionar elenco, testes... Quanto tempo vocês demoraram? Bom, a gente está nisso... Oi. A gente está nisso desde o final do ano passado. Quando a gente voltou mesmo ativa em setembro. Eu acho que a gente teve a conversa de vão voltar. E desde novembro a gente está com o teste de elenco. A gente fez duas etapas de teste de elenco. Quantas pessoas? Foram cento e noventa pessoas, no primeiro, inscritos. E que a gente foi afinando para vinte e quatro, para o segundo teste. E daí dos vinte e quatro, doze. Que são os nossos atores atualmente. E depois preparação desses atores? Sim. Depois a gente teve um tempo de um mês e meio de preparação. Preparação com alguns workshops, algumas iniciativas nossas. Não só ler o roteiro, mas também ensaios. E depois disso, daí gravação. E a gente está gravando desde o final de fevereiro e ainda continua gravando. E o mais legal de lembrar para as pessoas é que é totalmente feito sem recurso, com recurso de vocês. Não tem um patrocínio, vocês não tem uma ajuda, né? É, no momento não. No momento ainda não. Foi um sonho dos três. A gente retomou isso. E é o que a gente quer fazer. A gente está em busca de investidores para a gente fazer séries e para a série. Quem quiser investir na série... Quem quiser investir na série, na verdade, é só entrar em contato com a gente. Eu sou a produtora executiva, então eu estou indo atrás desses investidores, mas também estou totalmente à disposição para conversar com quem tem interesse. Então pode entrar em contato com a gente pelo YouTube, pelas redes sociais. Sim. Ou conosco mesmo. Legal. Meninos, eu quero passar para vocês, já que eu tenho que encerrar, eu preciso passar bem rapidinho, então. Deixar para vocês aí, assistam no canal, no YouTube. A gente faz séries Crises Inúteis, que já está no ar e uma vez por semana tem um vídeo novo aí. Está muito legal e vale a pena conferir. Muito obrigada, gente. Sucesso. Estrearam com muito sucesso. E avisar também que eu vou estar com os meninos daqui a pouco no meu Facebook ali ao vivo e podem tirar dúvida com eles também. Vai lá, Selma Light, Selma Bastos Light e conversa com os meninos, tá bom? Beijo, gente. Transmissões da Selma no Facebook fazem sucesso. Bombam, como diz aí. Gente, agora eu vou conversar com a arquiteta Ana Trevisan, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar de um planejamento estratégico aí na hora de fazer o paisagismo da nossa casa. O ideal ainda é combinar a área externa com a área interna, isso que a gente estava conversando, integrar esses ambientes. Por onde começa, Ana, essa proposta? Então, eu acho, e a gente pratica isso bem no escritório, que é o planejamento da área externa, né? Por isso a gente chama planejamento estratégico. Tá. Que quando a pessoa está construindo a sua casa ou está reformando, planejar também a sua parte externa para fazer parte junto com a interna. O que isso quer dizer? Pensar numa estratégia, o que eu quero passar ali também, é isso? É, o que a pessoa quer vivenciar naquele espaço. Tá. Então, assim, às vezes tem uma edícula, por exemplo, que tem uma churrasqueira ou uma área gourmet, uma piscina, um pergolado, núcleos que você pode usar o seu jardim também. Que não fica aquela coisa assim, ah, que jardim bonito e tal, contemplando, mas que a pessoa não utiliza. É, às vezes, além do contemplando, tem a manutenção. A pessoa fica, ah, mas não quero ter manutenção na minha área externa. Se a pessoa não usa, fica soando só como manutenção, né? Ah, tá. E se usa, tem aquela coisa do custo-benefício. O prazer, né? O prazer. A gente está em contato com a natureza, são tão poucos ambientes que hoje a gente tem, poucas pessoas moram em casa, né? Geralmente as pessoas ou moram em apartamentos, tem uma sacada pequena, ou numa cobertura tem um terraço, enfim. Qualquer lugar você pode trazer o verde pra perto e também se beneficiar daquele local. Nós temos algumas fotos que aí vão passando durante a entrevista pra você ir comentando o planejamento, a proposta, né? Esse, por exemplo. Isso é, são áreas de condomínio, né? Onde a gente trabalha com grandes maciços de vegetação. E geralmente são onde as pessoas podem usufruir do espaço, né? Essa coisa da cor que é tão bonita, o verde misturado com as cores, dá um contraste, né? É, e eu acho que isso é tirar partido das plantas que a gente tem pra fazer a composição, né? Tá. Do espaço. Esse também é a mesma coisa, pra valorizar. Isso, na verdade, é um acesso interno entre os blocos, né? Que as pessoas caminham por ele. Então, assim, ele tá todo ambientado pra, como se fosse uma área verde, né? Que as pessoas podem vivenciar ali nesse local. Já é outro astral, né? Caminhar assim. Ah, sempre, né? Sempre mais perto do verde fica bacana. E esse? Esse já é um paisagismo de uma área, de um prédio comercial, então tem outra pegada, sabe? São plantas de baixa manutenção e também trabalhando sempre com esse contraste entre os verdes, né? E você ia te perguntar, Ana, as pessoas, ah, mas fazer um jardim, né? Fazer um planejamento do paisagismo, sai necessariamente caro ou hoje existem muitas opções? Tem muitas opções de plantas, mas eu acho que tudo que a gente gasta um tempo pensando sobre, economiza depois. Tá. Porque a gente faz uma vez e faz bem feito, né? Então, existem várias maneiras de trabalhar o paisagismo. Não necessariamente você precisa de um projeto totalmente bem qualificado. Você pode ter um estudo ou você pode fazer uma consultoria. E depende do que você quer pro seu espaço, né? Esse o que quer? Esse também é a entrada de um prédio, então, na verdade, são jardins pequenos, mas que você consegue, tipo, ter uma valorização do espaço, né? Então, ali a gente trabalhou com vaso, por exemplo, na parte próxima ao salão de festas, a coisa do contraste entre as vegetações, que eu acho que também enobrece um pouco, né? O ambiente. Isso é muito bonito. Inclusive, essa questão do trabalho de vocês pode até conseguir, dependendo do que usa, ampliar os espaços, né? Sem dúvida. É, sem dúvida. Porque a vegetação que você usa modifica completamente o espaço, né? Então, eu acho que o paisagismo, ele vem pra coroar a edificação, né? Ou a sua casa, ou o seu terraço. Então, é mais ou menos isso. Esse tá lindo. Isso, o que que foi usado? Isso aqui são plantas mais de topiarias, né? Como buxos, então, ele faz um caminho onde tem, acontece alguma coisa ali no final desse caminho. Tá. Então, é um paisagismo que tá mais por bordas, como a gente fala, né? Como se fossem molduras, assim? Exatamente. Exatamente. Esse é uma área de condomínio, que aí tem também bancos, né? A parte de playground, essas duas árvores que aparecem são jabuticabeiras. Então, é sempre legal você trazer um elemento novo, assim, pro jardim, né? Que pode ser o principal. Tá. Esse paisagismo já é residencial, é um paisagismo bem tropical, né? Que tem a ver também, porque a casa é na frente do mar. Então, são analisados vários aspectos, sabe? Nem sempre só a vegetação, mas também como é aquela vegetação naquele local, naquele ambiente, né? É como você falou, pensar no todo, pra que combine, pra que fique, pra que não dê aquela sensação, nossa, parece que construíram a casa, depois foram atrás do paisagismo. Fazer tudo, né? Pensar no todo. É, eu acho que o profissional arquiteto-paisagista tá aí pra isso, né? Pra planejar o espaço e pra coroar com selo verde bem bacana. Ah, que legal. E varanda, tem alguma solução, assim, você falou em apartamentos, também dá pra dar uma cara, assim, mais bonita? Mais bonita, mais agradável, trazer a natureza mais perto? Claro, você pode trabalhar com um mobiliário, por exemplo, uma espreguiçadeira bacana no espaço, ou você pode trabalhar com madeira, vasos, quem sabe até ter uma horta, se tiver uma boa incidência de sol na varanda. Então, tem vários mecanismos aí pra trabalhar e deixar o ambiente melhor. Tá bom, Ana, muito obrigada pela tua presença. Ideias inspiradoras aí pra gente se animar a dar uma trocada no jardim. Obrigada e até a próxima. Obrigada, até. Obrigada a você aqui. Obrigada a você pela sua companhia. Amanhã tem mais olhares. Estaremos te esperando a partir da uma da tarde. Fique agora com o repórter Band e Nader Kalil. Beijo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL